Olá a todos! Sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. No vídeo de hoje trago-vos um tour pelo meu closet. Bora lá! Então, logo aqui no início do closet tenho este espelho corpo inteiro. Eu até tentei colocar um espelho na parede, só que estas paredes aqui tinham muita areia, então foi o caos. Ficou um buraco gigante, portanto, aqui em casa só utilizo espelhos de pé. E então, depois aqui temos o primeiro módulo em que eu tenho tudo aquilo que são casacos e vestidos mais compridos porque os módulos, eles têm todos a mesma estrutura de terem duas prateleiras aqui em cima, a parte dos cabidos e as gavetas, só que alguns módulos têm duas gavetas, outros têm cinco, seis, portanto, depende depois um bocadinho de cada módulo. E isto já vinha na estrutura do próprio closet, porque eu não o personalizei, ele já vinha assim feito com a casa. E, portanto, eu aqui guardo, então, tudo aquilo que são casacos e vestidos mais compridos. Na realidade, eu até gostava que o closet tivesse mais módulos destes porque eu utilizo muitas coisas compridas, então este módulo é aquele que acaba por ficar mais encaflado. E depois, aqui tenho as minhas malas mais de dia-a-dia. Aquelas que eu acabo por utilizar mais vezes, tenho, por exemplo, esta aqui da PINCO. E eu gosto de guardar tudo assim nos saquinhos, porque pego mais as malas e concentro-as mais. Tenho depois também aqui esta mala que eu adoro, da Poe, da Ciba Poe, que eu fiz mais assim no fim de semana. Tenho depois também aqui esta Gucci que eu comprei recentemente em Florença. que eu adoro e já utilizei algumas vezes. E depois, aqui em cima, nestas portuleiras, eu tenho um bocadinho de arrumação de sapatos, que são mais sapatos de ocasião, que eu acabo por não utilizar tanto. Sapatos mais para casamentos, batizados, etc. Tenho depois também aqui uma mala que é a minha, que não é grande, que ela é em tecido, portanto eu gosto de manter aqui protegida. E depois, ali em cima, tenho um bocadinho de miscelâneas e a minha mala de viagem. Depois, temos aqui o 2º módulo, como podem ver, tem mais gavetas. Não são muito profundas, portanto, acabo por colocar assim tudo bem do jardim. E pronto, eu depois coloco as gavetas por temáticas. Tenho uma gaveta para lingerie, outra para calções, outra para tops. Depois, aqui tenho um tamborzinho com alguns perfumes. Depois tenho ali, mais à frente, mais perfumes. Mas não cabiam todos ali. Eu até tenho um vídeo aqui no canal com a minha coleção de perfumes. E portanto, se quiserem ver esse vídeo, vou deixar aqui a passar para vocês poderem ver. E depois, aqui eu tenho maioritariamente camisas, casacos mais curtinhos, estes casaquinhos assim mais curtinhos. Tenho, pronto, assim peças mais curtas. Até porque eu gosto de ter aqui os perfumes, então não dá para ter aqui coisas muito compridas. E depois, aqui em cima, eu tenho tudo o que são mais malas de ocasião. Portanto, estas coletes assim mais de casamentos, batizadas, etc. Acabo de ter tudo isso mais aqui. E tenho, por exemplo, também aqui, assim, esta mala que é da Paco Rabanne com a H&M. Que são malas assim mais para festa, para eventos especiais mais pequeninas. Portanto, estas eu acabo de colocar mais aqui. E depois, neste terceiro módulo, tenho todas as minhas calças. E assim, algumas saias mais compridas. E é aqui que eu acabo por arrumar tudo aquilo que são os meus acessórios, joias, etc. E então aqui, neste organizador da Zara Home, tenho, então, alguns brincos, anéis. Depois, tenho aqui também mais alguns colares. Por exemplo, este da Zara Super Giro. Estes aqui todos são da Lovely. E depois aqui tenho mais acessórios. Estes aqui são aqueles que eu acabo por utilizar mais no dia-a-dia. Tenho, por exemplo, estes brinquinhos da Parfois. Este aqui também da Parfois. Parfois. Estes são da Lovely. Depois tenho algumas coisas que eu acabo por comprar nas viagens. Por exemplo, este colar aqui que comprei na Grécia. Este tanel também. Aqueles brincos também. Portanto, tenho assim uma mistura de várias coisas. E depois aqui, nesta zona, eu tenho também mais acessórios. Só que este aqui eu tenho guardados nas próprias caixas. Por exemplo, este aqui da Carolina Curado. Downtown By MR Joias. E depois, aqui tenho também algumas coisas da Catavassalo. E depois aqui é onde eu guardo os relógios. Aqui estava este aqui que é o que eu estou a utilizar hoje. E depois tenho também aqui o AirTec que eu utilizo em viagens. E depois tenho aqui também novamente as gavetas. Também por temáticas, por exemplo. Aqui tenho roupa de ginásio. Depois, nesta aqui em baixo, tenho, por exemplo, biquinis e coisas de praia. Pronto. E depois aqui em cima tenho um bocadinho de organização de cosméticos. E tenho depois também ali em cima alguns sapatos. E depois aqui neste último modo, tenho então as tropeleiras com sapatos, botas, sapatos de salta, etc. E depois aqui tenho maioritariamente todos os meus blazers, que é algo que eu adoro e utilizo imenso. Por exemplo, tenho este que eu amo, que eu utilizei no meu aniversário do ano passado. Com plumas. Não uso todos os dias, mas assim, é uma peça icónica do meu armário. E tenho também alguns casacos mais curtos, que não couberam no primeiro modo. Portanto, tenho aqui, por exemplo, este aqui que eu utilizo imenso para ir treinar, que eu adoro. Que é da Nike, assim, rosa chiclete. E depois tenho também aqui alguma organização de utilicílios de cabelo. Tenho aqui um secador antigo, que eu agora não utilizo tanto com o Dyson, mas guardo tudo aqui. Que eu acabo por não levar o Dyson para viajar, porque é muito pesado. Então, acabo por utilizar mais estes acessórios do utilicílios de cabelo para viajar. Aqui nas gavetas também tenho tudo organizado assim mais por tipo de peça. Aqui tenho assim bodys e camisolas de manga comprida, mas mais fininhas. E depois aqui tenho assim, por exemplo, acessórios para o frio, luvas, cascóis, blusas, etc. E dos módulos, é isto. E depois, este closet, tinha aqui este cantinho, que eu não inicio nem sequer por ser muito bem, para o que é que era, mas depois lá cheguei à conclusão, que era para colocar sapatos. Então, eu organizo aqui alguns sapatos que tenho, assim, meditariamente ténis. E aqui também alguns saltos. E fica tudo assim, bem organizadinho aqui. E depois, tenho aqui, então, a zona do secador, onde eu faço a minha maquilagem diariamente. Tenho, então, esta secretária com o módulo do IKEA. Também a cadeira, o colinho e o tapete são do IKEA. E a única coisa que não é, é este espalho aqui, que foi feito à medida. Mas depois, se quiserem também um tool mais específico da parte do secador, que eu também posso fazer, deixem-me lá embaixo nos comentários. E depois, tenho também aqui este móvel de IKEA, onde eu guardo o resto da maquilhagem. E aqui tenho mais as coisas que utilizo dia-a-dia. E depois, aqui tenho tudo também dividido por culturias. Por exemplo, aqui bronzers, blushes e iluminadores. Mas, se quiserem, depois eu também posso fazer um tool mais específico com a organização da maquilhagem. E depois, aqui em cima, tenho mais perfumes. Tenho este organizador da Amazon, em acrílico. Que, na realidade, eu também quero depois arranjar um ali para aqueles perfumes que eu tenho no tabuleiro. Mas, aqui cabiam estes, que eu achei que ficou assim mais estético, mais dentro dos mesmos tons. Então fiz esta organização de perfumes aqui e depois coloquei os restantes naquele tabuleiro em espelho que vos mostrei ainda há pouco. E, esta foi o tour pelo meu closet. Espero muito que tenham gostado. Já sabem, se gostaram do vídeo, deixem gosto, deixem lá em baixo o vosso comentário. Subscrevam-me ao canal e ativem as notificações para ficarem a par de todas as novidades. E nós, nos vemos no próximo vídeo. Um grande beijinho. Tchau.